E aí galera, vai te ver no canal Vamos lá trocar o pneu da XJ Também trocou o pneu da XJ Ela não é uma série Fiz uma cotação com o Caete do Grau Trabalha lá, né? Eu não queria fazer uma comprinha lá Segura ele Também tem canal aí No Youtube O maior motofundor da Baixada, hein? Meio milhão de inscritos Ele merece Aí Eu tava pesquisando, né? Tipo, em alguns lugares E eu vi que no MotoBR é mais barato Era, eu ia ter ido pelo outro lado, né? Mas tudo bem Eu não sei se o Muto ali é pra ônibus Bora, meu povo Caramba, a saídinha top, hein? Nossa Acho que eu abri essa viseira Vamos lá, gente Vamos abrir um espaço A gente quase bate ali Tá difícil aqui, hein? Ó, aqui é fogo Ó, o cara quer virar Seja feliz Não me fechando Então, o meu pneu tá... Já tá liso já Então eu tenho que trocar No domingo eu levei mal susto Com garupa Tava com a Cleide na garupa Aí a moto saiu de traseira, assim Mas depois ela voltou Então, não posso dar, tipo, uma freada muito forte Porque senão ela vai Deslizar Eu vou trocar logo Porque domingo agora Eu vou pra Guararema Nunca fui pra lá Vou conhecer É uma cidade que o pessoal Visita bastante, né? Os motociclistas Aí o Ferraz do Rolê Vai fazer um rolê pra lá Aí eu vou com os pneus novos, né? Sem problemas Eu acho que eu vou ter que levar minha mãe Porque o meu irmão Doitado de folga Aí ele vai com o meu pai Aí eu levo minha mãe Porque o meu irmão Ele é pesado Então... Ele é magro Mas ele é pesado Então é melhor É tão melhor eu... Eu levar minha mãe Porque eu tô acostumada E é isso Ah, então, galera Eu quero agradecer o pessoal aí Que... Nossa, tô aqui ainda no canal 2 Quero agradecer o pessoal aí Que compareceu no encontro dos motoformadores Aqui da Baixada Foi muito top Fiquei muito feliz Com o reconhecimento Com as novas amizades Foi muito bacana Eu tô com mania agora De ligar a GoPro E não apertar pra começar a gravar Esquecendo Olha o radar Tinha esquecido Que é cinquentinha Então, o encontro foi muito top Tivemos a presença aí da Mica Que veio lá de Osasco Longe pra caramba, né E o pessoal aqui da Baixada Também compareceu Bastante Fiquei muito feliz Com a consideração Foi top Foi top Calma aí, sim, assim Então, eu conheci pessoas que eu só acompanhava pelo YouTube Nossa, foi muito 10 Bom, aqui ainda Ah, eu tô perdendo Não, aqui ainda não é o Conselheiro Neves Vou sair daqui O momento dessa faixa pra escorregar O pneu tá liso Vou trocar os dois O traseiro e o dianteiro E, gente, eu não vou fazer Bernalte Porque Acho que todo mundo já percebeu, né Eu cuido da minha moto, assim Nossa Como se fosse minha filha Ela é minha filha E nunca que eu vou fazer Bernalte Coitada Pra ficar Esguelando a moto Não Isso aí não faço, não O Kaique tava falando Bora fazer Bernalte Fazer um vídeo Falei, muito obrigada Vai ficar para uma próxima Que eu não sei quando vai ser essa próxima Porque Porque eu tenho uma dó das Das minhas coisas Assim, sabe Pode ver Eu não tiro a XJ Tipo, muito de giro Só, às vezes Bem raro Porque Eu sou assim com as minhas coisas Eu cuido muito bem Entendeu Ainda mais a XJ Que todo mês Me tira uma grana Do caramba Então Eu cuido muito bem dela É, gente Não é fácil não Ter uma moto grande Igual Só agora que eu trocar os pneus Só pra vocês terem uma noção Vai uns R$1.200 Entendeu Ixi Tá umas nuvens ali Entendeu Só agora já vai uns R$1.200 Entendeu Então Ter uma moto grande É complicado Tem que ser organizado Financeiramente Ganhar um pouco bem Entendeu Mas vale muito a pena O retorno é maravilhoso Era normal Era esse desnível Aqui ainda Então é isso aí galera Então eu cuido muito bem Nas minhas coisas Então não vai ter vernaut Mas Entendam Nossa Tá calor hein A moto tá no 101 graus O que aconteceu O terceiro Nébias Um labuzão Eu li com a frente na viseira Porque Nossa Meu olho ficou lacrimejando Com as viseiras abertas Olha Tem que ficar usando óculos É muito ruim Muito ruim mesmo Bom Eu tô cheia de coisa pra fazer Além do meu trabalho Ainda tenho que editar os vídeos Por favor E a Eu sempre amo E L Speaker Bora lá, galerinha Moto BR é bem mais pra lá Ah, então galera, aqui na Baixada estão roubando muito Mas muito painel de XJ, nossa Onde roubaram de um conhecido Em São Vicente Estão roubando em São Vicente e em Santos Vou ter que tomar cuidado Evitar deixar na rua Que não estão perdoando Opa, opa Ah, agora que eu vi que abriu A mulher de bike ali atravessando Que doida Vai ter que dar umas bombadinhas Não tenho buzina Vou passar uma marchazinha Muito barulho Pra mim os roncos mais bonitos, assim, de moto É o da XJ, né, claro, em primeiro lugar Em segundo da... Da Ronyet Ah, tem umas motos da hora aí no Casarão Aí abre o viseiro Bom, a gente tá perto Viu uma placa gigante Verde e amarelo É a moto BR Nossa, não tinha visto o carro, juro Igual, continuando Minha moto Coitada Coitada não, né Ela só usa, tipo É... Gasolina pode e tal Sou bem enjoada Quanto a isso Deixa eu ver, tipo, ela ali É isso aí, galera Finalizar o vídeo por aqui Trocar os pneus